E para promover a inclusão das minorias no processo democrático, a Justiça Eleitoral do Amapá promoveu mais uma ação do Programa de Cidadania Indígena. Dessa vez, as atividades foram realizadas na comunidade Aramirã. Essa aldeia abriga mais de 2 mil indígenas do povo Uaiapi, que fica localizada no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaki. A reportagem é de Guilherme Glória. O objetivo do TRE amapaense é de incentivar a participação dos indígenas no processo eleitoral. O projeto de empoderamento indígena proporcionou a formação de mais de 30 professoras e professores, tanto indígenas quanto não indígenas, que atuam nas aldeias amapaenses. O curso oferecido pela Escola Judiciária Eleitoral do Amapá abordou temas como cidadania, direitos, obrigações, legislação indígena e assuntos eleitorais. Durante a ação, o tribunal lançou uma cartilha sobre legislação eleitoral e inclusão sociopolítica dos povos indígenas do Amapá, traduzida para a língua Uaiapi. Como parte do projeto, o TREAP também realizou duas sessões itinerantes de julgamentos na aldeia. Também promoveu uma audiência pública em que os indígenas tiveram a oportunidade de apresentar seus problemas às autoridades. Música Música